Olha essa anta passeando, velho! Caraca, no meio de todo mundo, meu irmão, isso é muito maneiro, velho! Que bitela! Esse bicho pode chegar até 300 quilos, tá? É o maior mamífero da América do Sul e Central. Olha só, velho! Caraca, muito... caraca, muito legal! Você sabia que a anta é parente do cavalo? Bom, isso aí, pra quem não tá conhecendo, é Colniza, em Mato Grosso, ó. Olha lá! E essa anta? Tá, esse é o chico. É Colniza, Mato Grosso. Se liga. Esse é conhecido, tá? Ela vai entrar pra fazer compra. Caraca, velho! Ela tá indo caixa. Pagar! Ela tá meio sem dinheiro. Olha aí, olha aí, cara. Ele é muito bonito, né, não? Ah, eu queria ter uma. Eu queria ter uma. Eu queria ter uma. Você grava no meu. Olha lá! Fala com todo mundo de boa, velho!